E aí, seus bico doce! Ó, ó, tá sentindo o cheirinho? Ó, cheirinho de evolução mundial. É, meu amigo, é, o mundo só evolui, bro. A evolução atrás de evolução, as coisas estão evoluindo no mundo. Hoje nós temos que aceitar tudo, 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 aguentar tudo, calado. É, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre um trisal, mas que são casados e tudo, em cartório, tem filho e não sei o quê. Nada contra. Nesse caso aí desse casal, é um homem e duas mulheres. Desse casal desse trisal, né? É um homem e duas mulheres. Meu amigo, pra você bancar duas mulheres no Brasil hoje, só ganhando em dólar, meu chato. Você quer ganhar em dólar sem precisar sair da sua casa, apenas com o seu celular, sem precisar saber falar inglês, saiba que é possível hoje em dia. Aqui é o resultado da Carolina, que fez mil dólares trabalhando de dentro de casa, apenas com o celular, seguindo a estratégia do meu amigo Tiago. Vou deixar o link na descrição. Meu amigo Tiago vai te liberar três aulas gratuitas. Depois dessas aulas gratuitas, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Aproveita a oportunidade, pessoal. Bora pro vídeo. Mano, três pessoas decidiram... Cara, assim, na minha concepção, só é possível amar uma pessoa, né? Na minha concepção. Mas, na concepção desse trisal aqui, é possível todo mundo se amar. O homem amar as duas mulheres e as duas mulheres se amar. Vamos entender como é que é essa parada aqui. É a evolução do Brasil. Bom, segundo as escrituras, né? Isso não é legal, mas no mundo hoje tem espaço pra tudo, né, pessoal? Aí, vamos ver como é que funciona. Esse negócio, sempre tive curiosidade de saber como é que funciona um casamento a três entre um homem e duas mulheres. Vamos dar uma olhada. Oi, gente, eu sou a Priscila. Eu sou casada com o Marcel. E sou casada com a Regiane. E vocês não acreditam. Eu vou proteger... Apesar deles postarem o vídeo com a cara deles e tudo, e tudo mais, eles postaram, isso é público pra todo mundo ver, eu vou proteger a propriedade intelectual deles porque recentemente eu recebi um processo daquele casal que vai pra casa de swing, sabe? Só que eles perderam, né, o processo. Mas, mesmo assim, eu vou proteger a propriedade intelectual aqui desses daqui. Ele também é casada com o Marcel. Eu vim de uma família muito tradicional na religião, né, evangélica. Ele foi meu primeiro namorado, ele foi meu primeiro homem que eu tive na vida, né, no sentido sexual. Olha, um ponto positivo já. Ela só teve um homem na vida, pelo visto. Foi só esse aí. E aí a gente se casou. Duas coisas, pra mim, eram muito longe do ideal. Eu me relacionar com uma outra pessoa do mesmo espaço e, segundo, homenagem. Falta de Deus, era uma parte demoníaca que possuía a pessoa. E é o que eles ensinam. Até que o raio caiu na minha cabeça. Aí eu conheci a reina do trabalho. Mano, por que que todo mundo que vai pra esse caminho era evangélico? Aquele casal que a gente falou que foi comemorar o aniversário na casa de sur... Também era evangélico. Coisa esquisita. Será que é um desejo imaculado que a pessoa tem? Aí ela vai pra igreja pra tentar curar esse desejo. Não consegue. E aí sai da igreja e vai realizar seus desejos? Como é que é isso? Eu era a coordenadora de uma entidade. E me contratou. E eu contratei ela como minha assistente social. Eu tinha aquele negócio da Disney, do príncipe encantado, vai casar com um homem. Aí eu fiquei oito anos num relacionamento que, assim, a gente brigava muito. Eu ficava vendo ela falando assim, a gente ficava conversando e falava... Puts, meu, parece que eu tô com uma vontade de agarrar essa pessoa. Ih, ela já gostava da mulher aí. Tipo, acho que isso não é normal, né? Aí eu pensava assim... Ah, hoje em dia... Hoje em dia é mais normal do que você imagina, né? Tem gente, a minha chefe tá louca. Porque ela ainda era minha chefe. Eu falei, minha chefe tá louca. É, quando eu comecei a dar umas indiretas, né? Ah, sei lá, você tá solteira, você sai assim... Você nunca teve vontade de beijar uma menina? Aí ela vinha e falava... Eu acho que eu tinha... Acho não, né? Eu tinha certeza que ela já tava apaixonada pela Rei. Por que que ela tá gostando de outra pessoa, sendo que ela tem a mim? Foram vários conflitos. Isso tá engraçado, né? Porque são duas mulheres olhando um homem lavar a louça. Esse cara deve tá bem servido aí na casa, porque... Pô, tem duas mulheres ali e o homem que tá lavando a louça. Você vê que, né, o negócio realmente tá totalmente fora do lugar, bicho. O cara realmente tá assim, ó. Não, tô felizão, lava até a louça aqui, pode ficar tranquilo. Ó, sem machismo, tá, pessoal? É brincadeira, pô. Já vão começar de hate pra cima de mim nos comentários, eu tenho certeza. As pessoas aí, todo dia eu tô sofrendo hate agora, não sei porquê, velho. A galera tá me dando hate de qualquer coisa que eu falo. Zoom contra a religião. É conflitante o que você tá sentindo e tudo aquilo que você aprendeu. Então, no começo, eu tentei lutar com as armas que a religião me dava. Muito jejum e oração. Pedir pra Deus mandar embora esse sentimento. Não, durante um ano. E, em contrapartida, eu tinha um conflito de... Mas, peraí, por que eu estou amando uma outra pessoa, se ele é ótimo pra mim? Mas ele é mesmo. É um bom pai, é um maridão, é um cara trabalhador, de bom caráter. A gente sempre se deu muito bem. Porque, na minha cabeça, eu achava que pra você amar uma outra pessoa, você tinha que deixar de gostar de alguém. No meu ponto de vista, o amor, né, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Não tem como você amar uma pessoa e ficar com a outra. É impossível. Isso aí é uma coisa, assim... A não ser que a pessoa ache que ama, né? Achar que ama é uma coisa. Amar, de verdade, é outra. É impossível. Como é que você vai ficar com uma pessoa gostando de outra? Você vai ficar com uma pessoa pensando na outra? Como é que é o negócio? Não existe isso, sabe? Mas é bem estranho aqui. Vamos ver aqui o que eles têm a dizer. Pelo menos a parte sexual, né, amorosa e tal. Interesse íntimo, vai. Cheguei um dia em casa. Eu nunca tinha ido numa balada na minha vida, pra vocês terem noção de como era a questão religiosa séria. Aí eu falei, e se? A gente sai nós dois, vamos pra essa balada. Eu já conheço o que é essa balada. E se a gente conheceu uma menina lá, a gente podia sair os dois juntos com ela. Fiquei chocado. O cara ficou felizão, ó. Aí a Pri falou assim, ó, vou ver com a Rê. Ó, eu conversei com o Maia, a gente tá querendo fazer isso, isso e isso. A gente tá querendo fazer um... Eu nem sabia que o nome era homenagem. Eu falei, a gente tá querendo sair com uma menina. Ela falou, você tá ficando louca? Aí entra alguém, um dos dois apaixona, vocês têm por causa disso. Mas não, vocês não podem fazer isso. Cheguei em casa, falei com o Maia, ó, molhou o rolê. Nossa, eu fiquei com tanta ra... Caraca, eles iam fazer um rolê a três. E aí o rolê molhou, o cara ficou bravo. O cara falou, pô, molhou meu rolê, velho. Ia lá pegar as duas agora. E agora, bicho? Meu Deus, cara, que mundo que a gente tá vivendo. Pra que fazer isso? Foi comer uma pizza, no meio da pizza ela sai e daqui a pouco volta. Gente, olha... Foi comer uma pizza ou foi bater a massa da pizza? A mulher foi comer uma pizza. Como é que a mulher foi comer uma pizza e voltou com um trizal? Vamos ver isso, cara. Eu tenho que me despedir de vocês antes, porque eu vou com uma amiga pra uma balada e eu paro. O Marcel virou pra mim e falou assim, por que a gente não leva ela? Você não queria conhecer uma balada? Ah, bom, levar pra balada ou pra pizzaria? Se fosse pra pizzaria, eu ia levar pra bater massa. Por que que a balada sempre tá envolvida nesses negócios, né? Será que a balada é lugar de gente assim? Não vai rolar o lance lá que você queria, mas a balada você podia ir junto. Em um determinado momento da festa, a região acho que ficou um pouco alta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, a Rê não tá muito legal? O certo é a gente ir embora? Eu falei, ah, tá bom, vamos embora, se eu vou usar o banheiro a gente já vai. Eu fui ao banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, quem estava na minha frente? Regiane. Meu filho, foi cena de filme, assim, ela me deu um empurrão pra dentro do banheiro, assim, fechou a porta, mas me tachasse com um beijo. Entendeu? Porque eu não tive tempo nem de respirar. Isso é o que eles contam. Aí quando ela voltou e se falou, ai meu Deus, você é casada. Ai, eu fiquei desesperada. Ai, conta pro seu banheiro. Porque, não, porque quando a Pri começou... Pegadora de casada aí, ó, entrou pra lista. A pessoa meio que dá em cima, já falou assim, não, Pri, você é casada, né? Não quero traição jamais. Fui lá na festa, mas o seguinte, ó, fui agarrada ali no banheiro, ela me beijou. Aí ele virou... Ou seja, não houve traição. Tudo bem. E ele já veio perguntando, e aí, o beijo foi bom? Aí eu falei, não posso mentir pra você, né? Que é meu esforço. Foi bom. Fui lá e falei, ó, é o seguinte, você tá lembrada? Você me beijou e tal? Ela falou, parece que sim. Falei, então, foi bem legal. Ela falou, mas parece que não tô lembrando. Se você quiser, a gente pode fazer uma, né? Uma retrospectiva aí. Uma retrospectiva. Ai, meu Deus. E o cara lá lavando a louça. Só ouvindo. Tava um pouco maior, mas ainda... E seu marido? Eu falei, então, pra ele tá tudo bem. E a gente queria propor pra você, se você quer ficar junto. Pra ele tá tudo bem. Será que estaria tudo bem pra ele se fosse dois homens e uma mulher? Agora eu fiquei pensando, caraca. É tão fácil pro homem, né? Aceitar duas mulheres. Mas será que ele aceitaria mais um homem? Será que ele teria essa facilidade? Será que ele continuaria amando? Ou foi fácil aceitar porque era outra mulher? Tem várias coisas a serem questionadas nesse negócio. Aí ele entrou no quarto. Aí ela olhou e tal. Aí ele falou, não, pra mim tudo bem. Ela topou. E a gente ficou junto aquela noite. Aquela noite. O dia seguinte. Isso foi numa sexta-feira. A gente só foi sair do quarto domingo, na hora do almoço. Dionísio, Dionísio. Rolou um bacanal ali da sexta até o domingo, meu amigo. O maluco é macho alfa. Domingo, na hora do almoço. Enquanto era só sair do pau comer, só sair do pau almoçar. A questão da brincadeira ali, só alegria. Mas a hora que começou a me apaixonar mesmo, eu falei, cara, mas como assim? Quando elas começaram a se dar bem, isso colocou um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Porque elas se dão muito bem em tudo. Não é só na conversa, nos gostos. Eu achei, eu achei que eu ia perder a Priscila e a Regiane. Porque se eu... Ah, perdi a Priscila pra outra pessoa, mas eu não sentia... Não, eu ia perder as duas mulheres da minha vida ali. Eu sempre tive esse medo. Ele é bígamo, o cara é bígamo. Imagina, dor em dobro, meu amigo. Porra, o cara ama duas mulheres, imagina. Geralmente, né, quando a gente ama, dói só a metade do coração quando você perde. Aí depois vai doer o coração inteiro, meu amigo. Ou seja, o coração do cara tá totalmente domado por duas mulheres. Se largar, se acabar esse relacionamento aí a três, meu Deus, vai sair uma galera sofrendo. Abenço aí, meu amigo. Aí que a gente foi conversar com ela e falou assim, ó... A gente tá... A gente gosta de você, a gente não tá conseguindo ficar junto. É, longe. Aí ela falou também. Eu gosto também de vocês, é. Aí eu falei, só que é o seguinte, se a gente for pra ficar junto agora, então a gente vai ficar junto pra valer. Você não pode ficar com mais ninguém. Você fica com a gente, a gente também não fica com ninguém, só fica com você. Virou uma relação. A minha família me questionou, porque viu que tinha alguma coisa diferente. Aí virou um casamento mesmo, a três. Porque ela não tava indo na igreja mais. Não tava indo na igreja. Nossa, eu estava com a igreja. Um ano sem a igreja, né? Aí eu falei, é, tô junto com ela. Como assim tá junto com ela? Ah, me apaixonei. Como assim o Marcel? Não, o Marcel tá também. Meu, foi um balde de água fria. O negócio foi feio. Teve agressão. Minha irmã me batendo. Me xingando tudo quanto era nome. Aonde já se viu ficar com uma mulher? Falou que é metade, né? Entendeu? Aí eu... Aonde já se viu. Aí os caras ficam filmando a pança do cara, mano. Mais respeito com o cara, né? Pra que filmar a pança dele, velho? Olha lá. Eu fui o que tive mais dificuldades pra contar. Que coisa. Em tese seria o mais fácil, né? Ah, eu tenho duas mulheres. Pô, é... Eu tinha dificuldade justamente por conta dessa reação. Depois a gente teve... Você tem duas mulheres e é o brabão? É o brabão só porque tem duas mulheres? Será que não existe uma terceira, não? Como é que o cara pode conviver só com duas mulheres? Não, tô brincando, gente. É brincadeira. É... Eu sou bem conservador. Eu não convivo nem com uma, mas... Eu acho assim... Como é que o cara consegue conviver com duas, já, né? Como é que o cara consegue conviver com duas mulheres? Eu fico imaginando uma briga entre eles. A hora que começa a briga, o cara sai de fininho e deixa as duas mulheres brigando, tá ligado? Tipo, sai de fininho assim, ó. Abre a porta e vaza. Fala, ó. Vou dar uma volta. Tchau. Fica brigando. É, pelo menos uma vantagem na hora de escapar da briga, né? São três brigando, né? Um pode sair da briga e deixar dois lá. Contínuo, entendeu? Tipo, um sai da briga e deixa os dois lá discutindo. Porque, meu amigo, brigar com duas mulheres não deve ser fácil, não, viu? Se uma só já deixa cicatrizes na hora da briga, imagina duas. Contar quando eu quis ter filho, né? Só que o cara que ela tava junto, ela tinha duas opções, eu e a Priscila. Os dois não podiam dar filho pra ela, porque eu era vasectomizado. Eu tive que contar pra minha família, pros meus pais, né? Porque como eu cheguei a grávida dele... Como que eu ia, né? E aceitaram de boa. Você tá feliz, filho? Tô, tô muito feliz. Então, a gente também tá feliz. Ué, como é que ela engravidou dele, então? Priscila, tá tudo bem? Tá, não. Então, entre nós três, tá tudo certo. Não tem nada ali que... Ninguém tá forçando a barra com ninguém. Então, com a minha família foi mais tranquilo. De primeira e grávida dele. E na primeira... É bem importante enfatizar que a maioria das pessoas, quando escuta a nossa história, confunde isso. Porque a gente fala que fez uma fertilização e ele era vasectomizado. Acho que é de um doador. Ah, não, eu entendo. Mas é dele mesmo, né? Colheram o material genético dele, com o da Rê. E, na verdade, quando eu fiquei grávida, eu já sabia que era um menino, porque Deus já tinha falado pra Pri, como ela viveu na igreja e tem esse negócio de falar, que ela ia ter um menino. A vida inteira falaram que ela ia ter um menino. E é o menino dela. Caraca, então eles continuam acreditando na igreja. As palavras de Deus? É. Talvez, no julgamento final, seja menos dolorido, né? É que quando a gente foi registrar o PR, a gente foi no intuito de colocar o nome da Pri também. Ah, existem os pais biológicos, mas existe a outra mãe. Ele falou que tinha que passar pelo juiz, o juiz tinha que autorizar. A gente tem uma autorização judicial. Porque era um caso diferente. Se eu não tenho um documento. Não, mas pera aí, então. Só uma delas tem filho? E aí, aí colocou o nome da mãe, das duas mães no RG do menino? Meu Deus, me conta como é isso, galera. Que mostra, isso pra grande maioria, não é pra todos, mas pra grande maioria das pessoas, que eu realmente sou mãe, é como se eu vivesse num limbo. Ah, não é, né? Mãe mesmo é ela e ele é o pai. Se eu tenho um documento, aí a pessoa não tem argumento. Então, olha, eu tenho sim. Eu sou mãe, tá aqui, ó, meu nome aqui. É pra garantir os direitos dele, né? Pra garantir tudo. E num futuro, quem sabe, a gente também consiga esse tipo de reconhecimento da nossa união. Porque não existe. Uma vez que não existe regulamentação de uma união a três, é como se a gente também vivesse num limbo. Então, aos pouquinhos, a gente vai movimentando o judiciário pra se adequar às novas tendências da sociedade pra ver se a gente consegue avançar nisso daí. E o pessoal olha pra gente, eles só lembram da parte... Ah, eles fazem isso pra três. Ah, tá, a gente paga a conta também, os três. A gente paga impostos, os três. A gente educa quatro. Tem que ter diálogo em dois. Ah, é... É, tem várias vantagens aí, né? Pô, tem duas mães e um pai, né? Duas mães pra... Conseguem educar melhor os filhos ali. Tem até quatro filhos, né? Na hora de pagar as contas também, tem mais uma pessoa envolvida. Então, reparte em três em vez de dois. É, esse relacionamento, assim, se for pra olhar por uma ótica, assim, de... De prosperidade, né? Eu acho que é um relacionamento bem próspero, né? Tipo assim, questões financeiras, porque dividindo o conto em três, deve dar pra juntar uma boa grana do salário. Então, é... Devagarzinho, a gente tá se mostrando pra sociedade como unidade familiar. E não mais como três pessoas que estavam se curtindo. Que a nossa família, ela é normal. Ela só não é convencional. É normal. E convencional vem de convenção. Maior parte acha que aquilo é certo. A gente só não é convencional porque tem uma pessoa a mais. É, na época... Teve uma época que o judaísmo, né? Ele era a favor da poligamia, né? Mas aí, essa poligamia, ela foi erradicada no judaísmo também. Assim, eu particularmente, eu acho isso muito estranho. Acho que eu não viveria um relacionamento, assim, a três. Muito menos se um deles fosse um homem. Mas eles transmitiram uma paz, uma felicidade muito grande no vídeo. Será que é assim no dia a dia, né? Eu fiquei com bastante dúvida a respeito desse estilo de relacionamento, né? Porque eu achei que eles contaram a história e tudo mais. Mas não contaram como que é o cotidiano deles. Eu fiquei curioso pra saber como é que é o cotidiano deles. Como é que eles vivem esse cotidiano? Como é que é? Bom, eu não teria esse tipo de relação. Mas eles parecem aí ser bem felizes aí. Não sei. Pelo menos aparentemente. A gente tem que colocar na cabeça também que nem tudo é o que parece. Mas, pelo menos aparentemente. Conheço gente aí que é casado, namora e vive frustrado e triste. E com uma pessoa. Agora, eu não sei se alguém pode sofrer ali, né? Não sei se pode ter alguma coisa ruim ali no meio. Não sei. Eles parecem viver em harmonia, né? Mas vamos ver alguns comentários aqui. Tem uns comentários de uma galera que não gostou muito não. Olha lá. Isso se chama vagabundagem. O cara lava até a louça de tanta felicidade. É verdade. Eu percebi isso também. O cara tá ali, ó. Tem duas mulheres em casa e é ele que tá lavando a louça. Rapaz. Era a minha maior vontade de ter uma vida dessa. Os caras só pensam com a cabeça de baixo. Eles não pensam nas outras coisas, véi. Eu não consigo mais entender a cabeça do brasileiro. De verdade. Os caras não conseguem mais pensar com a cabeça de cima. Só com a de baixo. Eles acham que aquilo lá é tudo. Os caras só pensam nessa parte. Eles não pensam no resto. Eles não pensam nas brigas. Nos arranca-rabo que deve ter. Não pensam em mais nada. Só pensa nisso. Fim dos tempos mesmo. É muito estranho. Acho que alguém vai se machucar muito aí. É. Se houver uma separação aí, já até sei quem que vai se machucar, hein. Pelo que eu percebi ali. Mas enfim. Também não vou dar pitaco, não. Tô de boa. Deixa a galera aí ser feliz. Mas qualquer um pode perceber aí quem que vai sair machucado nessa situação se acontecer alguma coisa. Trisal é igual filhote de onça. Todo mundo acha lindo, mas ninguém quer em casa. As pessoas que estão dizendo parabéns, toda forma de amor vale a pena, sejam felizes, não aguentam nem ver um oi de alguém diferente no zap do parceiro. Quanto mais ela ou ele aparecer em casa com a terceira pessoa, vão enganar outro. Todo mundo sabe que isso é errado. Dizem lutar contra a hipocrisia de relacionamentos convencionais falidos, mas também usam da hipocrisia pra tentar forçar a barra de dizer que isso é plenamente normal e aceitável quando sabem que não é. É, normal não é. É assim. Cara, existem vários tipos de perfil de pessoas, né. Existem pessoas que estão na vida só em busca de prazer, não de se relacionar espiritualmente e de alma com as pessoas. Tem gente que só tá aí vagando em busca de prazer, sabe. Talvez se houver uma... se desfizer esse casamento aí, talvez ninguém vai sofrer, não sei, né. Tem pessoas que só estão em busca de prazer no mundo, não tão nem aí. Eu não sei se é o caso aqui do Trisal. Eu não acho uma coisa muito legal não, mas... Olha lá, quando o errado vira certo e o certo vira errado. Fico feliz por eles serem bem resolvidos e viverem bem. Sinto dó de quem usa a própria regra moral pra limitar a vida dos outros. Eu não tô querendo limitar a vida deles. Eu não acho certo, mas eu sou eu, né. Eles são eles. É nítido que as duas se amam, o marido tá sobrando. Nunca vi um homem tão feliz ao lavar louças. Pra mim, isso foge do conceito de família. Ah, eu não faria jamais isso. Não me envolveria numa dessa, jamais. Mas eu também não vou ficar aqui falando Ah, o cara é um lixo, ah, não sei o que. Ah, o casal, não sei o que. Bom, eu acho que cada um sabe o que faz da sua própria vida. Eu sou a favor da monogamia, né. Até porque eu nem me relaciono com pessoas nem pra ficar. Só se um dia eu realmente conheço alguém que eu me conecte de verdade E ame de verdade essa pessoa, que eu fico com ela. Eu não fico com pessoas, pessoal. Eu não saio por aí pegando todo mundo, não. Igual todo mundo faz, né, hoje em dia. Eu acho isso nojento, na real. Eu não gosto de trocar fluido com qualquer pessoa. Eu gosto de me conectar primeiro e tal. Eu funciono assim, né. Mas também, enfim. O casal tá aí, tá todo mundo aí, tão curtindo. Um abraço. Sejam felizes todo mundo. Beijo. Cada um vive do jeito que quer, né. Agora, consequências. Segundo as escrituras, né, existem consequências Pra esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui no mundo hoje, né. Mas não sou eu que dito essas consequências. Eu só passo a informação. Fui. Beijo.